Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brunão E hoje o vídeo vai ser sobre tudo o que você precisa saber sobre perfumes Vão ser várias dicas, tudo o que todo mundo vive me perguntando Sobre como passar perfume, tudo, 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 tudo vai ter nesse vídeo de hoje Se inscreve no canal, deixe seu like, se quiser entrar no nosso grupo do Facebook O link está aqui embaixo, entra é Perfumaria Sem Falência, canal do Youtube Eu vou te aprovar e lá você vai ter conteúdo exclusivo Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam e mais têm dúvida é sobre a concentração dos perfumes Nós temos vários tipos de concentração, variando a mais elevada que é a Eau de Parfum Uma mais diluída que é a Body Splash A Eau de Parfum nós temos de 40% a 20% de essência Ou seja, é a concentração que mais fixa, mais projeta e realmente é mais forte Por isso que os perfumes são um pouco mais caros O Eau de Toilette são os perfumes que a gente encontra quase que diariamente para vender São os mais comuns mesmo Eles têm de 8% a 17% de essência E você já nota, né? De 40% a 20% para de 8% a 17% No Eau de Cologne, é o que eu sempre reclamo, né? A Fiorucci sempre faz o Eau de Cologne É de 5% a 8% de essência Muitas vezes até menos que isso E o Body Splash, que é chamado uma aguazinha de banho Para você que não conhece, é a Vitória Cifre, aquela colôniazinha A gente compra a um preço mais barato e pensa Ah, eu estou comprando a um preço mais barato Mas nem sempre é tanta vantagem assim É conhecida como água de banho De 2% a 4% de essência E as pessoas sempre me perguntam Vanessa, onde é que eu passo o perfume? Onde é que eu posso passar o perfume para durar mais? Bom, tem gente que faz o colar de perfume, né? Eu não gosto Tem gente que faz a nuvem e sai Tem gente que sai aplicando como louco e tentando tudo O perfume em um ponto que não vai ter uma durabilidade É perfume perdido Então, o que é que acontece? O que é que é bom? Você aplicar nos pontos pulsantes Na região onde esquenta Aqui Nos pulsos Atrás das orelhas E na base do pescoço Ainda tem outros pontos que são bem interessantes Que é dentro dos cotovelos Entre os seios ou no tórax No caso do homem E aqui atrás Porque são pontos que o abate Também é bom porque esses lugares Eles não soam tanto Então, eles vão ativar a fragrância A partir do momento que o álcool é para porar A fragrância vai ficar nesses locais estratégicos Sobre as borrifadas Primeiro que elas têm que ter uma certa distância Porque se você aplicar muito perto Ela vai bater e vai voar Então, se você aplicar Deixa eu pegar aqui um perfume A uma distância estratégica Assim Você consegue ter uma boa aplicação Certo? Porque se você aplicar muito perto Você vê Ele foi e saiu E escorre O líquido vai escorrendo Não é bom Então, aplica um pouquinho longe Aqui Para que o perfume Não se concentre em uma área só E também Cuidado para não exagerar Nas borrifadas Cuidado Tem gente que exagera demais Vamos Você precisa ter cuidado Com a concentração do perfume E as borrifadas Claro que se for um body splash Você pode aplicar Até quando não quiser mais Mas se for uma de parfum Aí umas duas A três A quatro borrifadas No máximo Os perfumes Têm famílias alfativas Então temos a família Amadeirada Oriental Floral Fresca Aromática Fougé Aí tantas outras Mas o que é que acontece É importante que você saiba Em cada ocasião Usar uma família alfativa Ou não É muito difícil você usar Um perfume amadeirado No calor Ou seja Você pegar uma praia E botar um Omni Black Não dá Um pecado que você não pode cometer Nunca, nunca, nunca É esfregar o perfume Fazer assim Você aplica e diz Ele se vai render Tchau Você vai estar esmagando As moléculas Você vai mudar Toda a estrutura molecular Do perfume Nunca faça isso Se você quiser dividir Você aplica Como eu apliquei aqui E na mesma hora Tipo um carimbo Sabe Faz assim Depois Vai Esse é o máximo Que você pode fazer Nunca Esfregar Isso é feio Isso é horrível Isso é falta de educação É pior do que comer Macarrão Cortando Para o perfume durar mais A sua pele Precisa estar Hidratada Exatamente Hidratada Mas se você É daquelas pessoas Que sempre esquece De passar hidratante Eu vou te dar Uma dica muito boa Eu tenho aqui Alguns sabonetes Com hidratantes Que eu testei Especialmente Para vocês E eu Usei mesmo Eles E nessa semana Eu não usei hidratante Nenhum Justamente Para ver Como é que Esses perfumes Se comportavam Na pele Hidratada Só com sabonete Isso é bem Para os meninos Que às vezes esquecem Eu não tenho Simplesmente A cultura De passar o hidratante Bom Esse sabonete Aqui Ele praticamente Não Não foi nada Para mim Aí Está ao contrário Ele praticamente Não teve efeito Nenhum Então Sinceramente Eu descarto Da palmolive Mas esses dois Realmente Principalmente O Nivea Eu senti Uma Hidratação Fora de sério Muito mais hidratação Do que eu sinto Com alguns hidratantes Da moda E aí Eu não gostei Tanto do Dove Porque eu não gostei Desse cheiro De flor De peônia Eu realmente Não combinou Comigo E eu ainda procurei Algum cheiro Que combinasse E tal Mas não rolou Mas o Nivea Além de hidratar Mais que o Dove Realmente Gente Eu Para vocês terem Entender Quando a gente gosta De um produto Quando a gente Vai fazer alguma coisa Que não usa Ele sente falta E quando eu ia Tomar banho Que não tinha O sabonete da Nivea Eu pensava Puxa Eu poderia Sair do banho Para pegar Mas É isso Então Vou levar Para sempre Ou pelo menos Até achar o melhor Esse sabonete É muito bom Ainda falando Sobre o banho Quando você sai do banho Que o seu corpo Está quente Dá água morna É bom você esperar Um pouquinho Porque quando você Passa o perfume Ele vai evaporar Mais rápido Podendo mudar A performance dele Então dá uma segurada Espera um pouquinho Depois você passa o perfume Não passa direto não E muito menos Com a pele molhada Porque se você tiver Todo molhado E passar o perfume Quando você secar O perfume Vai embora É óbvio Falando sobre Desodorante E outros cosméticos Com cheiro Gente A partir do momento Em que você usa Um desodorante Com cheiro muito forte Por exemplo Eu tinha um de amba Que brigava Com os perfumes Que eu estava usando Se o perfume Não tinha amba Obviamente Então é preciso Prestar atenção Na nota fativa Que mais tem Na sua coleção E os perfumes Que você tem Se você puder Comprar um desodorante Que não tenha cheiro É bem melhor Já que no caso Se você tiver Vários e vários perfumes De famílias olfativas Diferentes Se não Tente encontrar Um que siga a linha Da maioria De seus perfumes Essa dica É para as meninas Se você quiser Ir para uma ocasião Que você Queira estar Especialmente perfumada E exalar mais O cheiro Você pode Umedecer Um algodãozinho Dar uma borrifada Do seu perfume E colocar entre os seios E assim Você vai ficar Mais perfumada Fora as suas Borrifadas normais O tipo de pele E o pH Da pele Vai influenciar Diretamente No cheiro Do perfume Ou seja O perfume Pode ter uma performance Na pele de uma pessoa E na pele De outra pessoa De uma maneira Diferente A pele oleosa É definitivamente A pele Que mais O perfume Não consegue durar A pele seca Infelizmente Não tem uma performance Tão legal E também Interessante Saber Que quando você Come alguma coisa Condimentada demais Você termina Exalando O condimento Por exemplo Se você comer Muita pimenta O teu corpo Vai exalar A pimenta Vai ser muito interessante Na hora de comprar Perfume A maior dica Que eu te dou É não usa nenhum Na hora de você Chegar lá Você Em casa Não passa nenhum Vai puro Porque quando chegar lá Você evita De estar provando Nas tiras Afativas Mas se você For resolver Você não vai Provar um perfume Específico Você quer provar Vários Você vai provando Nas tiras Escolhe três Aplica em três Locais diferentes Do seu corpo Que dá pra não esquecer E aí você vai Vendo a performance Dele na sua pele Não compra perfume Só com a performance Da tira olfativa Você pode se decepcionar O local ideal Pra você guardar Os seus perfumes É um local Que seja protegido Da luz Da umidade E do calor Certo? Então nada De deixar no banheiro Nada de deixar exposto Se puder Deixar dentro Do seu armário Se puder Deixar o quarto Climatizado Enfim Mas Você deixa lá Que ele vai durar bem mais Se fosse pra deixar Um local ideal Seria geladeira Mas ninguém é maluco, né? Quando for passar o perfume E você quiser Fazer uma Uma aplicação na roupa Que também é bacana Porque dura mais Tenha atenção Na cor do líquido Por exemplo Se eu passar Esse líquido roxo Uma camisa branca A chance dela Ficar manchada É bem maior Que ele vai durar bem mais Obrigado.